Deixa falar, é hora de cantar, eu quero ver o chão estremecer, sente o clima, o show já começou, é a primeira academia, sim, é a primeira academia do Samba, sente o clima, o meu, o seu, encheio da rainha. Quando eu soltar a minha voz, entenda, sou o engenho da rainha, amor, é, a esperança continua, hoje o Samba vai a luta pra mostrar o seu valor, quando eu soltar a minha voz, entenda, sou o engenho da rainha, amor, é, a esperança continua, Hoje o Samba vai a luta pra mostrar o seu valor, salve a primeira academia, estende o manto, vermelho e branco na avenida, é o desfilar, conta a história de um povo, que desce o morro pra cantar. Contra o preconceito, contra o preconceito, lutou pelo direito de sambar, deixa falar, segue os passos de Ismael, o menestrel que consagrou. A escola de Samba, celeiro de bambas, já fui recebido, hoje sou professor, chegou a hora, vou me acabar, peço do Samba, estácio de Sá. Vejo a Baiana girar, tão lindo nossos casais, doce lembrança dos antigos carnavais. Chegou a hora, vou me acabar, peço do Samba, estácio de Sá. Vejo a Baiana girar, tão lindo nossos casais, doce lembrança dos antigos carnavais. Ô Virgem, ô Virgem Santa, olhai por nós, o Samba, o Samba da Unidos de São Carlos, eternizado em uma só voz. E o tititi, e o tititi, a paliceia tem parada conquistar, eu fui pra rua, entendo a lua como par, te fiz morada dentro do meu coração. É tão bonito ver, a luz do amanhecer, a horário iluminando no teu pavilhão, bem no compasso, vejo o topar, só o meu leão. Quando eu soltar a minha voz, entenda, sou engenho da rainha, amor. A esperança continua, hoje o Samba vai a luta pra mostrar o seu valor. Quando eu soltar a minha voz, entenda, sou engenho da rainha, amor. A esperança continua, hoje o Samba vai a luta pra mostrar o seu valor. Salve a primeira academia, estende o banco. Vermelho e branco na avenida, e ao desfilar, conta a história de um povo, que desce o morro pra cantar. Contra o preconceito, lutou pelos direitos de Samba, deixa falar, segue os passos de Ismael, O menestrel que consagrou. O povo vai comer, a escola de Samba, o primeiro mês e ela lembrava. Contra o preconceito, hoje sou professor, chegou a hora, vou me acabar. Peço do Samba, o Estácio de Sá, que lindo, que lindo, meus caras. Doce lembrança dos antigos caravais, chegou a hora, vou me acabar. Peço do Samba, o Estácio de Sá, que lindo, meus caras. Tão lindo nossos casais, doce lembrança dos antigos caravais. Oh, Virgem Santa, oh, Virgem Santa, oh, salve, a maior voz do Samba da Unida de São Paulo. Salve, doce lembrança dos antigos caravais, eu tenho uma só voz. E o tititi, oh, a policéia tem parada conquistar, eu fui pra boa tempo a lua como par. Eu quero ver minha comunidade, te fiz morada dentro do meu coração. É tão bonito ver a luz do amanhecer, a morada iluminando o teu pavilhão. Bem junto ao passo, bem junto ao passo, oh, meu leão. Quando eu soltar a minha voz, entenda, sou engenho da rainha, amor. É esperança, é esperança, sempre vai ser. A continuança continua, pois o Samba da Unida pra mostrar o seu favor. Quando eu soltar a minha voz, entenda, sou engenho da rainha, amor. Minha comissão de frente, minha antifascista, a esperança continua. Hoje o Samba vai a luta pra mostrar o seu favor. Quando eu soltar a minha voz, entenda, sou engenho da rainha, amor. É, a esperança continua. Hoje o Samba vai a luta pra mostrar o seu favor. E que titi titi é esse? Que titi titi é esse? Que vem dessa força aí? Sarapá! Muito obrigado, escasso de Sá. Muito obrigado por tudo. Essa é a homenagem. O nosso engenho da rainha vai o perco do Samba. Salta é a primeira cadeia do Samba. A lua negra chegou Na busca do amor Com preto e branco é colorido Tudo é mais lindo No nosso interior Clareou, clareou, clareou Ah é? Então tá! É tudo com a gente!